Fala pessoal, aqui é o Abreu, eu vim gravar esse vídeo aqui, tipo, comentando sobre o run do Xiao Vi que eu acho, tipo, ele é a minha personagem favorita, eu tenho ele desde o primeiro banner, né, quando lançou lá em fevereiro, dia 3 E, cara, eu vou comentar, ele é o boneco que eu mais usei, tipo, no aniversário ali da Mihoyo, quando completou um ano de jogo Tipo, os caras fizeram um vídeo lá, tipo, o Xiao é o boneco que eu mais joguei, tipo, eu entendo bastante dele E eu vim falar aqui, tipo, o que eu acho, se você deve pegar a Hayden no run, tipo, considerações Tipo, o Xiao é um boneco muito desistido, mano, porque se você for ver, se você comparar ele com, tipo, o Ganyu, tipo, o Rutal, mano Ele é o único boneco que não tem set, velho, tipo, ele é um boneco sem set, ele é um boneco sem arma, ele é um boneco sem suporte dedicado Tipo, a Rutal, por exemplo, a Rutal tem o bruxa lá das chamas, beleza, 4 set pra ela A Ganyu, você pode usar o Truppy, você pode usar o Herói Invernal A Hayden, você pode usar o Emblema, a Yaka, você pode usar o Invernal Tipo, se você pegar os melhores DPS do jogo, tudo esses set fechados, tipo, o Wither, você pode usar o... Você pode usar o Husky lá no setzinho de defesa, o novo que saiu, o Palveiro também Então, tipo, o primeiro ponto pra você pensar quando você for pegar o Shower é que, mano, ele é um boneco com muito potencial Tipo, a ser explorado, tá ligado? Ele é um boneco sem set Ele não tem set, a gente joga com esse two-piece gladiador, tipo, esse Anemo, velho Que, tipo, é um quebra-galho que engana Tipo, demorou, dá pra você usar pra brincar e ele joga, mas não é o set dele, tá ligado? Outra coisa, tipo, o Shower não tem suporte dedicado, velho Tipo, ele é um personagem Anemo que não faz reação elemental e também não consegue tirar a resistência dele mesmo Por exemplo, tipo, a Hayden Tipo, a Hayden, ela não faz reação elemental, tipo, ela é uma personagem Electro Tipo, ela não faz Melch, Vaporize nem nada Mas, mano, você consegue tirar a resistência Electro dos inimigos usando um Anemo Você não consegue tirar a resistência Anemo usando Anemo, tá ligado? O único personagem, se eu não me engano, que tira resistência Anemo Tipo, especificamente, é a Dina C4 Ele usa um Glico escuro dele, mas ele tira a elemental e física Então, o Shower é um personagem sem suporte a Anemo Dedicado a ele, igual, por exemplo, o Ito ganhou o Gorou O Gorou ali, bufa a defesa e o crítico de Geo na C6 E a mesma coisa com a Sara pra Hayden A Hayden, ela tem a Sara na C6 Que bufa ataque e dano Electro Que é, tipo, maravilhoso Tipo, é, mano, um absurdo o que a Sara faz Tipo, se você pegar isso aqui, ó A Sara que ela bufa 60% do dano crítico Electro Mano O Shell não tem isso, tá ligado? O Shell também não tem uma arma boa de verdade pra ele Tipo, você pode falar Ah, Breu, tem a Jade Ok Tipo, a Jade é arma pra ele? É Mas a Jade é uma arma da beta, mano Que tá aí desde antes do jogo lançar E, tipo, a Roma, que não é arma dele Já é melhor que a Jade E é uma arma que dá HP Só pelo dano crítico ela já fica melhor que a Jade Porque a Jade, ela dá pouca taxa crítica Ela não é, lá, essas coisas Ela não, ela não rende muito Ela não é um, uma arma, tipo, su... Ela é uma arma boa, tipo, eu não me entendi errado Tipo, ela é muito boa É, do nível da Roma Mas, tipo, a Roma, que não é uma arma do Shell Que é uma arma de HP É do mesmo nível que a Jade Que é arma feita pro Shell, tá ligado? Então, tipo, o que que eu falo aí pra quem quer o Shell? E, tipo, os caras, tipo, a Ló pra falar Mano, o Shell, tipo, é horrível isso e aquilo, mano O Shell é um boneco... Mano, o cara não tem nada indo pra ele, tá ligado? A Mihoyo não gosta do Shell Tipo, não tem nenhum set, por exemplo Que bufa dano de Plunge, tá ligado? Você vê aqui o Shell dando, tipo, 40k na cabeçada Mano, ele não tem um suporte pra ele Ele não tem a melhor arma pra ele Ele não tem um... Ele não tem nada pra ele, velho Tipo, o Shell é um boneco com... Muito a ser explorado, tá ligado? Então, tipo, se você gosta do Shell Se você tá, tipo, ah, mano Eu não vou pegar ele porque ele tá flopado, velho Anota, mano Daqui a uns meses o Shell vai tá um absurdo Porque vai sair suporte pra ele, eventualmente Vai sair, tipo, uma arma que fica muito boa nele Tipo, T5, que bufa dano elemental Ou que bufa dano de mergulho Ou dano de habilidade elemental Que vai desufar o dash dele Também pode sair um set novo anemo Pra algum DPS novo anemo que encaixa nele Como a Mihoyo toma vergonha na cara E faz um set pra ele, cara Porque todos os DPS principais tem set, tá ligado? Menos ele, ele não tem... Então, tipo, a Mihoyo não gosta do Shell, cara Não gosta do Shell Olha lá, ele deu 70k no pulo puro Tipo, não tem nada Eu coloco o Benetton ali O escurozão, ele pronto 70k, tipo, mano Ele é um boneco muito... Com muito evoluir, sabe? E eu vim fazer esse vídeo aqui Tipo, em defesa dele Porque, pô, o bonecão Gosto demais do menininho, mano O Shellzera, velho Abismo da 9.5 Tamo aí, ó Jogando de Shell Opa, ouro Desde sempre Na veia, velho E é isso, mano Tipo, se você tem medo de pegar o Shell Pra ele ser anemo Pra ele não ser essas coisas hoje em dia Porque ele não é anemo Tipo, a Yaka é melhor que ele A Rotawa é melhor que ele É... A Raiden é melhor que ele Tipo, mano Me esquenta, velho Tipo, vai ter coisa melhor pra ele, tá ligado? Vai sair coisa pra ele Hoje em dia não tem, infelizmente, mas Eventualmente vai sair, tá ligado? Então, tipo Eu recomendo atirar nele Se você gosta dele Vai, só vai O boneco é bom E, mano Paciência Que se Deus quiser Um dia o Merho Eu vou dar uma tensãozinha Pro anão E ele pega os bagulhos dele Demorou? É isso, gente Queria só falar um pouquinho Do Shellzera É o Vapo Abismo da 9.5 Rau!